Então vamos lá pessoal, na aula de hoje. Davi? Presente professora. De novo chegando atrasado na minha aula? Ué professora, mas não é a senhora que diz que nunca é tarde para aprender? Silêncio pessoal, muito engraçadinho Davi, pois agora você terá que responder a pergunta. Qual é o tempo da frase? Eu cheguei à escola molhada. Tempo chuvoso professora. Silêncio pessoal, você está muito engraçadinho hoje Davi. Alguém gostaria de responder essa pergunta? Eu professora. Sim Ana Clara, pode responder por favor. O tempo da frase é pretérito perfeito professora. Muito bem Ana Clara, a resposta está correta. Mas é claro que a nerd órfã iria querer responder essa pergunta. Ela é muito puxa saco da professora. Me deixe em paz Luna. Ela não é mais órfã, agora ela é adotada. Ela pode ter sido adotada, mas continua sendo órfã e nerd. Já chega Luna, eu vou ter que enviar um bilhete para a sua mãe. Bem feito, agora você se deu mal. Agora já chega pessoal. Vamos voltar à aula. E quem me interromper ou ficar de piadinha, vai direto para a detenção. Você vai ficar online hoje à noite para jogar Roblox. Ah, hoje eu ainda não sei. Acho que não. Oi Bruno. Oi Ana Clara. Será se tem como você me emprestar o caderno de matemática? É porque eu faltei ontem. Sim. Mas é claro que eu empresto. Obrigada. O que você acha da gente andar de bicicleta mais tarde? Ah, é que mais tarde eu acho que eu vou jogar Roblox. Ah sim. Roblox seria ótimo. Que horas que você vai entrar online? Bruno, mas você me disse agora que não iria jogar Roblox. Ah, é que eu lembrei agora que eu queria ver um jogo que atualizou. E aí nerd, vê se não fica no meio do caminho. Você derrubou os livros de propósito Luna. Quem? Eu? Está doida é? Me deixa garota. Não estou te segurando para deixar você. Ana Clara, está tudo bem? Sim Bruno, só caíram os livros. Eu estava ali do outro lado vendo tudo. Eu vi quando a Luna derrubou os livros. Pode deixar que eu te ajudo a pegar os livros. Por que demorou tanto para chegar Ana Clara? Eu tive que passar na biblioteca para devolver uns livros. Pois você demorou muito, você deveria ter ido mais rápido. Estou te esperando há muito tempo. Você tem que estender a roupa. E depois que vocês estender toda a roupa, quero que você vá varrer o quintal. Está cheio de folhas, por causa daquela árvore do vizinho. Tudo bem, eu já estou indo. E se você ficar enrolando, não vou mais deixar você ficar no computador. Agora ande logo, pare de enrolar. Pronto mãe, eu já estendi toda a roupa que estava na máquina de lavar. E também, já varri todas as folhas do quintal. Agora eu vou tomar banho para jantar. Mais tarde, vou jogar Roblox no computador. Já combinei com o meu amigo lá da escola. Amigo? Mas que amigo? O Bruno. Não, nada disso. Você não vai jogar no computador. O quê? Mas por que não? Eu não quero que você tenha amizade com meninos. E por você ter demorado para chegar em casa hoje. E ter enrolado para fazer as tarefas. Não vou deixar você jogar mais no computador. O quê? Não, por favor. Eu não vou poder jogar nunca mais. Se você ficar me irritando, ou não vou deixar você jogar nunca mais mesmo. Mas eu fiz tudo o que você me pediu. Já chega. Você vai ficar de castigo. Já te disse mais de um milhão de vezes que não é para você discutir comigo. A minha mãe adotiva só me maltrata. Eu sempre obedeço ela, sempre faço tudo o que ela me pede. Mas mesmo assim, ela ainda sempre me deixa de castigo. Tia Rosa, você veio me visitar. Ela não é a sua tia de verdade. Mas ela era a melhor amiga da minha mãe, por isso eu chamo ela de tia. O que você quer na minha casa? Você não sabe que é muito feio ir na casa dos outros sem ser convidada? Eu tentei te ligar umas 18 vezes, mas você não atendeu. Não atende porque eu estava muito ocupada. Vê se não demore muito para ir embora da minha casa. Eu estava com muita saudade de você, tia. Eu também, minha querida. Queria poder te ver mais vezes. Eu penso em você todos os dias. Fico preocupada com você aqui. A sua mãe adotiva parece ser muito brava. E ela é tia. Ela sempre me deixa de castigo, mesmo sem eu merecer. Ela só sabe ficar pedindo para mim fazer as tarefas de casa todo dia. E mesmo se eu faço tudo direitinho, ela inventa alguma coisa só para me deixar de castigo. Eu nunca posso sair de casa para nada e ela nem deixa mais eu jogar no computador com os meus amigos. Nossa, mas ela não pode fazer isso. Eu queria poder te adotar, minha querida. Queria que você morasse comigo. Não, você não pode levar ela de mim. Ela é a minha filha agora. Eu adotei ela. Mas você não está tratando ela bem. Quem você pensa que é? Você está achando que pode entrar na minha casa e me dizer como eu devo cuidar da minha própria filha? Saia da minha casa agora. Oi, Ana Clara. Oi, Bruno. Está tudo bem com você? Você me parece tão triste. Não é nada. Está tudo bem. Você nunca mais entrou para jogar no computador? É porque eu estou de castigo. A minha mãe adotiva não deixa mais eu jogar no computador. Poxa, que pena. Eu não imaginava. Mas então, o que você acha da gente andar de bicicleta no final de semana? Não vai dar. Eu ainda estarei de castigo no final de semana. Então eu não vou poder sair de casa. Será se hoje eu posso tomar um sorvete? Está tão calor. Não, nada disso. Você ainda está de castigo. Agora vá lá dentro e pegue uma vassoura para varrer as folhas aqui fora. Ana Clara. Tia, você veio me ver. O que você está fazendo aqui na minha casa? Oi, Ana. Minha querida. Eu vim te buscar. Agora, você pode me chamar de mãe. O que? Mas o que você está falando? Eu pedi ao juiz para adotar a Ana Clara. Eba! Você não pode fazer isso. E você, senhora Marilda. Me acompanhe até a delegacia. O delegado quer falar com a senhora. Mãe, o que tem para o jantar? Estou com muita fome hoje. Carne com purê. Do jeito que você gosta. Hum, que delícia. Isso é perfeito. Bárbara, antes do jantar, precisamos te contar uma novidade. Novidade? Mas é uma novidade boa ou ruim? É uma novidade maravilhosa. Você vai amar, filha. Ah, peraí, já sei. Vou ganhar um cartão de crédito. Não. Vamos ir para a Disney. Não. Você vai ter um irmãozinho. O que? Mas por quê? Mãe, você já não está um pouco velha para ficar grávida. Nós vamos adotar. O que? Mas por quê? Vocês não gostam mais de mim? Era essa a novidade maravilhosa. Mas é claro que nós gostamos de você, filha. Nós amamos muito você. Eu não quero ter um irmãozinho. Quero continuar sendo filha única. Bebês choram o tempo todo. Vai ser terrível. Não, filha. Não vamos adotar um bebê. Vamos adotar um menino de 5 anos. Pior ainda. Meninos de 5 anos são terríveis. Quebram tudo. Fazem bagunça toda hora. Ficam chorando o tempo todo. Até conseguirem o que querem. Então ele vai ser igual a você. É, e olha que você não tem 5 anos já faz tempo. Vocês não podem adotar um outro filho. Isso é algum tipo de castigo. Bárbara, você precisa se acalmar, filha. Vamos jantar. Depois conversamos sobre isso. Eles não podem fazer isso. Se eles adotarem um menino, eu vou odiar ele. E esse moleque vai ver só. E aí eles me disseram que vão adotar um menino. De 5 anos. Mas que legal amiga. Parabéns, você vai ter um irmãozinho. Você está louca. Como é que você pode ficar feliz com isso? Ué, mas você não ficou feliz em saber que vai ganhar um irmãozinho? Mas é claro que não. Isso é terrível. Eu gosto de ser filha única. E pretendo continuar sendo. Se eles adotarem um menino, eu vou odiar ele. Um dia, minha mãe me disse que estava grávida. Quando ela me contou, nós ficamos muito felizes. E começamos a escolher o nome do bebê. Alguns dias depois, minha mãe me falou que havia se enganado. E que eu não iria ter um irmãozinho. Nós ficamos muito tristes. Mas aí ela me disse. Que se realmente for para eu ter um irmãozinho. Ou uma irmãzinha um dia. Deus iria enviar para a nossa família. E aí, 3 anos depois, eu tive a minha irmãzinha. E eu amo muito ela. Não sei mais como seria a minha vida sem ela. Eu brinco com ela, cuido do cabelo dela. Ajudo ela a fazer a lição de casa. É, uma irmãzinha tudo bem. Parece ser legal mesmo. Mas um irmãozinho não. Vai ser terrível. Não quero que meus pais adotem esse menino. Meus pais só vão dar atenção para ele. Ele será o filho favorito. Mas aí ele vai ver só. Vou mostrar para ele quem é que manda. Davi Luca, seja bem-vindo à sua nova casa. Todos nós estamos muito felizes com você fazendo parte da família agora. Por que você e a Bárbara não escolhem um filme para assistir? Ou então podem jogar videogame? O que você prefere? Eu acho que eu quero jogar videogame. Eu nunca joguei videogame. Mas sempre quis saber como é. Tudo bem, podem jogar. Seu pai vai mostrar onde fica o seu quarto, enquanto a Bárbara liga o videogame. Ganhei de novo. Nossa, você é muito ruim mesmo. Nem sabe jogar. É, acho que eu não estou mais muito afim de jogar videogame. Acho que você não quer mais jogar porque você perdeu 15 vezes seguidas. Bárbara, será que você poderia me ensinar a jogar videogame assim igual a você? Não, você é muito ruim no videogame. Mesmo se eu tentasse te ensinar você nunca aprenderia. Entenderia, você é um caso perdido. Eu fiz um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Nossa, esse é o meu favorito. Mas você não tinha falado ontem que o seu bolo favorito era de chocolate. Mas o de cenoura é o meu favorito, também. Na verdade, o gosto de todos os bolos. É claro que gosta. Você é um morto de fome. Bárbara, não fale assim com o seu irmão. Bárbara, o que é que você quer agora? Eu achei umas raquetes de ping-pong. O que você acha da gente jogar? O que? Você estava mexendo nas minhas coisas. Me desculpe, eu não sabia que eu não podia mexer. Não quero mais que você mexa nas minhas coisas. Se você fizer isso de novo, eu vou te dar uma lição. Ei, o que está acontecendo aqui? Pai, esse moleque está mexendo nas minhas coisas. Eu achei umas raquetes de ping-pong. Não sabia que não podia mexer. Me perdoe, por favor, pai. Eu prometo que nunca mais vou fazer isso. Calma, filho. Está tudo bem. Aquelas raquetes estão abandonadas. Sua irmã não joga há mais de um ano. Mas são minhas. E eu não quero que ele mexa. Pare com isso, Bárbara. Você tem que deixar o seu irmão brincar com as suas coisas também. O que vocês acham da gente jogar? Vocês dois contra mim. Isso vai ser moleza. Eu vou acabar com você. Filho, vai escolher um filme para a gente assistir. Eu vou fazer a pipoca. Eu acho que eu já sei o filme que eu vou escolher. Eu quero assistir Aladdin. Uma vez eu vi um vídeo que contava a história e me disseram que tem um filme também. Sempre tive vontade de assistir. Af, mas esse filme é bem chato e antigo. Ninguém mais vê isso. Esse orfanato onde você morava não tinha streaming? Streaming? O que é isso? Af, lá deveria ser uma porcaria mesmo. É, aqui é muito melhor. Tem comida boa e uma cama confortável. Lá eu só tinha um cobertor bem fininho. E às vezes eu ficava com muito frio à noite. Sempre usava roupas velhas e às vezes até furadas. A comida não era boa e além disso era pouca. Mas agora eu estou muito feliz porque vocês me adotaram. Finalmente, eu tenho uma família de verdade. Pessoas que me amam e sei que vão cuidar de mim. Tenho um bom pai, uma mãe linda e uma irmã muito inteligente. E quando eu crescer? Eu quero ser inteligente igual a você. Eu gosto tanto de você, irmã. Você é tão bonita e legal. Me perdoe por ser tão burro e não saber jogar videogame e nem ping-pong. Meu irmãozinho, me perdoe por ser tão rude com você. Acho que eu fiquei com ciúmes de você e acabei te tratando mal. Achei que meus pais iriam me deixar de lado e só dar atenção para você. Mas agora eu vi que não. Estamos sempre fazendo tudo juntos. Eu te amo, meu irmão. Eu também te amo, irmã. Nesse mês, são mais quatro sorteios que eu vou fazer aqui no canal. Para participar você deve ser inscrito no canal. Deixar o like no vídeo. E colocar o seu nick do Roblox nos comentários. Quanto mais vídeos do canal você assistir, deixar o like e comentar, mais chances você terá de ganhar. Todo domingo eu vou sortear uma pessoa participante. E ela ganhará 300 Robux. Então não perca tempo.